Fala galera, aqui quem fala é mazuca Veld... como é que é o nome do game? Veld Experts Veld... eu não sei pronunciar isso, cara Perdão É um trailer oficial, onde a gente vai assistir um pouco do game Há um sistema de parkour, né? De escalada Parece The Division, velho Pô, a mulher entrou toda stealth, o cara chegou quebrando tudo, velho Pra que isso? Eles estão invadindo um banco, talvez É uma galera, hein? Pensei que seriam só dois a princípio, mas... Olha o Kano Hills aí John Wick Tudo sincronizado, cada um tendo sua função Seria uma espécie de Payday? Pode ser, né? É um tactical shooter, onde você tem que invadir algum local e coletar recursos, dinheiro, talvez Bom, a gente tá só especulando, né? Vamos ver mais pra frente alguma coisa Mas é isso, achei interessante Um trailerzinho bem... Meia boca no sentido de gameplay em si, né? Dá a entender a história Mas você não tem como saber se é gameplay em terceira pessoa Se é em primeira, não dá pra saber ainda sobre o game Muita coisa Mas é isso, deixa nos comentários aí o que você achou A gente se vê no próximo vídeo Um forte abraço E até a próxima Tchau